Muito bem, vamos conhecer aqui o módulo compras que ficou pronto aí para o Lazarus para o T2TRP 2.0, tá? Eu vou executar aqui o módulo, aí está, aqui nós temos o tipo de requisição, tem alguns desses tipos que já são pré-cadastrados no momento que o ERP é implantado, então eles não podem ser, inclusive, alterados, e outros tipos podem ser incluídos pelo usuário, tá? O mesmo ocorre com o tipo do pedido, eu tenho alguns que já são pré-cadastrados no momento da implantação do ERP, e outros podem ser alterados pelo usuário. Daí vem a requisição, essa requisição é feita por um colaborador, tem o tipo da requisição de acordo com esse tipo aqui, e aqui tem o requisitante, que é o colaborador, e ele simplesmente inclui os itens que são necessários na requisição, sem pensar ainda nesse momento nos fornecedores, tá? Na cotação, aí sim é que nós vamos pensar nos fornecedores, né? Eu tenho aqui algumas cotações em aberto, tenho algumas cotações fechadas e tenho uma cotação confirmada, tá? Acessando essa cotação em aberto aqui, eu consigo ver, por exemplo, quem é o fornecedor, qual é o item da requisição que ainda tem aqui, não foi cotado, tá? E quais foram os itens que foram inseridos aí para serem cotados nessa cotação, tá bom? Feita a cotação, eu confirmo essa cotação, né? Essa cotação é, então, enviada para os fornecedores, tá certo? Eu posso gerar um arquivo CSV aqui para os fornecedores, esse arquivo é enviado para os fornecedores, os fornecedores podem importar esse arquivo no Excel, né? Para colocar os dados nesse arquivo, como a quantidade, o valor unitário, o valor total, tá certo? Depois eu importo esses dados que os fornecedores retornam para mim, né? E ao importar esses dados, o sistema vai automaticamente substituir aqui, né? Atualizar o valor unitário, vai atualizar o valor subtotal, valor total, desconto e tudo mais, tá? E aqui eu informo o prazo de entrega, as condições de pagamento, né? E os demais valores nessa confirmação da cotação. Feito isso, eu tenho o mapa comparativo. É no mapa comparativo que eu vou, né, selecionar para qual fornecedor eu vou fazer o pedido, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, ah, esse item aqui, eu vou pedir 1 para o fornecedor 1, tá? Depois eu vou pedir 2 para o fornecedor tal, tá? Então, aqui eu vou gerar vários pedidos, né, com base na confirmação dessas cotações, tá? Para isso, eu vou me basear no valor, vou me basear no prazo de entrega, nas condições de pagamento, Tudo isso vai ser levado em consideração pelo colaborador responsável pelas compras para realizar esses pedidos, tá bom? Quando ele salva aqui, então, dependendo do que ele preencheu, vários pedidos serão gerados pelo sistema, tá? Finalmente eu tenho o pedido, né, o pedido ele ou foi gerado aqui, tá? Em todo esse processo, ou então o usuário ele pode fazer um pedido diretamente aqui, ó, tá? Sem precisar passar por todo esse processo aqui. Ele vem aqui, seleciona um fornecedor qualquer, né, seleciona o tipo de pedido, tá? Coloca os dados do pedido e vai inserindo os itens aqui, tá? E depois, clica em salvar, o sistema salva esse pedido, pergunta, né, se o usuário, ele quer armazenar esses dados no contas a pagar, legal? Vamos colocar alguns itens aqui. Ele já salvou, atualizar os valores, ele já vai atualizar os valores aqui pra mim. Pronto. E quando eu salvar, olha, pergunta se eu quero realizar os lançamentos no contas a pagar, tá? Aí ele já vai, já colocou aqui meu novo pedido e já colocou aquela previsão lá no contas a pagar, tá? Agora deixa eu sair de todos eles pra mostrar pra você essa compra sugerida. Essa compra sugerida pode existir aqui vários critérios pra gerar essa compra sugerida. No caso, nós colocamos apenas o estoque mínimo, né, tem um campo lá no banco de dados chamado estoque mínimo. Então, se um produto tá com uma quantidade 5 e o estoque mínimo é 8, então ele já entra nesse critério aqui, tá? E através desse esquema do estoque mínimo, nós podemos gerar uma requisição ou um pedido, tá? Se eu pedir pra gerar uma requisição, ele abre a janela de requisição e já coloca aqui os produtos que estão com estoque mínimo. Daí o usuário, né, ele vai preencher os demais itens dessa requisição, tá? Se eu vier aqui e selecionar gerar pedido, e agora vai gerar um pedido, né, com esses produtos que estão com o estoque mínimo, né? E aí o colaborador, o usuário, ele tem que informar os demais dados do pedido para salvar e realizar esse pedido pro fornecedor em questão, tá? Então é isso, né, esse aqui é o sistema de compras que ficou pronto aí para o Lazarus. Agora eu vou ser estudar para compreender como é que ele foi implementado.